Eu quero fazer um convite muito especial a todos vocês. Venha com a gente fazer a diferença na vida de mais de mil crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual. Junte-se a Abades, uma instituição sem fins lucrativos que há 70 anos oferece de graça escola, tratamentos de saúde, assistência social e inclusão no mercado de trabalho. César, esse trabalho da Abades realmente é muito importante, é incrível e transforma as vidas. Por isso, quero pedir para você de casa, faça a sua doação. Você pode fazer através dos telefones que estão aparecendo aí na tela ou você pode doar o valor que desejar pelo Pix. A chave é o e-mail doi.abades.org.br Faça um Pix para Abades. Você também pode doar através do site, que é abades.org.br e você também pode ver lá outras formas de doação. Para te levar rapidinho, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace Abades. Tice? É isso aí. Vamos abraçar Abades. Ajude. É isso aí. É isso aí. É isso aí.